Na aula passada a gente estava falando exatamente como garimpar a banca. Então, nessa situação que você vai buscar aí uma banca, eu vou compartilhar aqui com você. Olha só, pessoal. Eu estou pesquisando as provas para o biomédico, eu quero fazer um concurso para a prefeitura na minha cidade ou no estado de Goiás, serve do mesmo jeito, você viu que é a mesma banca. Então, eu vou começar aqui a baixar, é 2019, tem uma banca aqui de Senador Canedo, Instituto Itamec. O que eu vou fazer? Analista de saúde biomédico, cai dentro, clica em cima. Quando você clica em cima, esse site é incrível, ele já te dá aqui, olha. A instituição é para a prefeitura, analista biomédico, está aqui a prova. É para você fazer o download, a prova e o gabarito. Você vai começar a fazer a prova, baixar as provas dessa banca de 2019, que tem aqui a primeira. Se você achar 2018, coloca lá também. Por quê, pessoal? Independente de ser ou não ser de biomédico, é a mesma banca. Lembra que são os mesmos profissionais que fazem as provas. Então, o perfil não muda, certo? Se você achar aí uma prova de 2018, ah, não é de biomédico, é de farmacia ou de bioquímica, é da banca Itamec, serve do mesmo jeito. Porque agora, a sua próxima missão é sentar na frente do computador e garimpar as provas da banca que vai fazer o seu concurso. Eu vou prestar o próximo concurso para biomédico na prefeitura municipal de Anápolis. E, para isso, eu já sei quem vai fazer a prova, é o Instituto Itamec. Só se der uma zebra muito grande para não ser. Porque ela está fazendo as provas das prefeituras. Senador Canedo, tem várias provas dela aqui. Senador Canedo, Edeia, São Luiz de Montes Belos, Caldas Novas. E tudo quanto é prova do estado de Goiás, quem está fazendo esse instituto. Se for da prefeitura de Goiânia, prefeitura de Anápolis, quem vai fazer? O Instituto Itamec. Então, eu vou começar estudando por ele. Eu não vou estar perdendo tempo nenhum. Estou saindo na frente de um monte de candidatos. Porque, a partir do momento que lançar o edital, aí sim, eu vou ter três meses até o lançamento do edital, até o encerramento do concurso. E você sabe muito bem que em três meses não dá para preparar muito bem. Então, sai na frente e bebe água fresca. Quem começa mais cedo. E é isso que eu estou te ensinando. Começa a garimpar. Ah, pessoal, mas o meu concurso já abriu o edital. Beleza, se abre o edital, você já está um pouco atrasado, mas já dá para pesquisar. No edital já tem a banca. Você já vai filtrar todas as provas das bancas que você já está ali sabendo no seu edital e vai começar a estudar por isso. Para o que você está fazendo. Vai estudar prova. Vai estudar exercício. E eu vou te ensinar exatamente como construir o conhecimento através da metodologia do mapeamento de erros e gerenciamento de acertos. Você vai fazer um simulado. A prova mais importante que você vai fazer não é a prova do seu concurso. São essas provas que você vai baixar aqui. Isso aqui é uma pré-análise daquilo que você precisa estudar e focar e gastar a sua energia. Porque se eu falar para você você vai estudar a partir de hoje XYZ. Você vai começar a estudar só as matérias que você mais gosta. Que você tem mais tranquilidade. Isso você não precisa. É um hábito do ser humano sempre tender a buscar aquilo que gasta menos energia. Então sempre. Você pode confiar naquilo que eu estou falando. Se eu deixar por conta de eu escolher aquilo que eu quero estudar meu amigo você não vai sair do lugar. Por quê? Aquilo que eu quero estudar é aquilo que eu já sei. Então não vai resolver nada. E aqui eu estou te ensinando a mapear aquilo que você precisa estudar através do seu gerenciamento. Então a prova mais importante não é aquilo que você vai fazer lá no concurso. Aquilo é a consequência das provas mais importantes que você vai começar a fazer a partir de hoje. É o seu pré-treino para você chegar lá e arrebentar naquela prova de uma forma como você nunca viu. Tá bom? As maiores oportunidades não são aquelas que não são apresentadas no momento. vão falar assim ah, vou fazer a prova. Você estala os dedos vai lá e faz a prova e se lasca. As maiores oportunidades estão agora. Onde você vai simular a sua prova com as provas anteriores e construir o seu conhecimento daquilo com o que a banca exige. E aí você vai falar assim ah, essa questão que eu não sei é exatamente essa questão que você tem que estudar. É essa questão que eu já sei não perca tempo com ela. Então a gente vai passar por agora eu quero que você baixe todas as provas da sua banca e a partir da aula que vem eu vou demonstrar para você como você vai fazer o seu plano de gerenciamento de erros e acertos. Até a aula que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.